Você sabe quais são e o que são os gêneros literários? Esse assunto que aparece tanto em provas, em vestibulares do Brasil inteiro? Se não, fique aqui comigo que hoje nós vamos aprender juntos. Eu sou o professor Alencar e há mais de 20 anos tenho acompanhado tudo o que cai em relação à literatura nas provas pelo Brasil afora e sei que os gêneros literários é um assunto fundamental para todo mundo. E de onde vem a palavra gênero? Primeira coisa vem de gênus, do latim família, tipo, nascimento. E o que são então as famílias, os gêneros literários? Os gêneros literários são uma classificação que a gente faz para evidenciar, para deixar bem claro o que é cada texto literário, de acordo com as suas características específicas e suas semelhanças com os textos da mesma família. Enfim, classificando, a gente entende melhor cada um deles, né? Tradicionalmente, a literatura pode ser dividida em três grandes gêneros. Épico, lírico e dramático. E esses três ainda têm os seus subgêneros. Vamos então para o primeiro, que é o épico. Galera, antes de mais nada, o épico acontece através da epopeia. Ou seja, falou em gênero épico, obrigatoriamente falou em epopeia, que na verdade é uma espécie, é um subgênero do épico. E o gênero épico é uma grande narrativa em versos que fala dos grandes feitos de um povo ou de alguém. Alguns clássicos do gênero épico, que são grandes epopeias, são Ilíada e Odisseia, do grego Homero, a Eneida, do grande Virgílio, romano, e também os Lusíadas do Camões, que aí já é uma obra um pouco mais recente. Na verdade, o Camões faz parte do classicismo. A gente falou disso no vídeo sobre as escolas literárias. O classicismo vai retomar os valores clássicos. Então o que o Camões fez? Ele olhou lá para trás, olhou para Homero, olhou para Virgílio, que tinham feito épicos, epopeias, e aí o Camões também fez. Bom, se o Homero enalteceu o povo dele, que é o povo grego, e o Virgílio enalteceu os romanos, vou eu agora, Camões, falar do povo português, que nos séculos XV e XVI estavam bombando no mundo por causa das grandes navegações. E aí o que o Camões fez? Contou a viagem épica do Vasco da Gama às Índias, entre os anos de 1497 e 98, contou em versos, narrou em versos essa grande viagem, e aí enalteceu o povo dele, fez aí uma obra épica, fez uma epopeia. Bom, nesse gênero, que é um gênero essencialmente narrativo, o que vai ter? Os elementos da narrativa. Para uma história acontecer, o que é necessário, galera? Pensa comigo. Narrador ou narradora, personagens, enredo, tempo e espaço. E olha só que interessante, você deve estar pensando assim, pô, pessoal, mas hoje em dia, esse tipo de história não aparece muito, né? A gente não costuma ler grandes narrativas em versos. É verdade. Você sabe que a partir do século XVIII, 1700 e poucos, as coisas começam a mudar nas narrativas. Os textos, eles começam a ser feitos muito mais em prosa do que em verso. Ou seja, muito mais em parágrafos. E aí vão surgir subgêneros que a gente conhece muito bem. Romance, conto, fábula e uma infinidade. Na verdade, narrativas em prosa. Outra mudança, galera, muito significativa vai ser em relação à essência dos heróis. Você pega, por exemplo, a Odisseia. Tem lá, né? O Odisseu, que vai passar por muitos percalços pra tentar voltar pra casa depois da Guerra de Troia. Então, uma história épica, né? Desse grande herói. Mas se você pega Crime e Castigo, feito aí em 1866 pelo grande romancista Dostoyevsky, você percebe uma mudança. Ou várias mudanças. Bom, é um livro em prosa, não é em verso. E o herói é bastante diferente dos heróis da antiguidade. Eu tô falando do Raskolnikov, que assalta uma velhinha agiota, rouba algumas joias dela e mata ainda por cima a senhora. Depois disso, ele vive muitos dramas psicológicos. Quer dizer, os heróis, eles vivem algumas perturbações. Eles são mostrados com todas as suas imperfeições também. E isso não quer dizer que na contemporaneidade, que nos dias atuais, não haja narrativa em versos. Vamos trazer pra algo bem do nosso cotidiano, pra música popular, pro rock. É só você lembrar da música Faroeste Caboclo, da Legião Urbana, que conta a história do João de Santo Cristo. É uma história verdadeiramente épica. Que, inclusive, a gente vai ouvir agora duas vezes. Bora lá? Tô brincando, galera. A música leva quase 10 minutos, ou em torno de 10 minutos. Ia ser o vídeo inteiro, né? Mas, com certeza, é uma espécie de história épica. E se você não conhece, procura, ouve aí. Vale muito a pena. Vamos para o gênero número 2. Agora é o gênero lírico. E vamos falar, galera, de textos mais emocionais. Aqueles que trazem à tona os sentimentos da alma humana. Cara, na verdade, são tantos os exemplos do gênero lírico. A gente pode falar lá do século XIX, dos sonetos do Olavo Bilac, ou podemos falar dos sonetos do Vinícius de Moraes, do século XX, soneto de Fidelidade, que é tão conhecido, sem contar letras de música. Grande parte das músicas de MPB, de rock, de pop rock, são músicas líricas. Você tem lá um eu lírico, você tem um narrador, que fala aí das suas sensações, das suas emoções, amores, desamores. Na literatura dos dias atuais, a coisa não é diferente. O gênero lírico nunca deixa de aparecer. Você pega, por exemplo, a poesia marginal dos anos 70, o grande cacazo, certa vez escreveu, happy end, o meu amor e eu, nascemos um para o outro. Agora só falta quem nos apresente. Então, de um jeito descontraído, simples, acessível, ele minimiza passado, presente e futuro, ele traz os tempos, basicamente, juntos, num poema rápido, para falar sobre alguém que espera o seu amor. É um poema lírico, com características contemporâneas. Esse gênero, obviamente, tem vários subgêneros. A gente pode falar da ode, por exemplo, que é um poema de exaltação. A gente pode falar da elegia, que basicamente fala sobre a perda de um grande amor, ou por morte, ou por separação, e assim por diante. Tá aí comigo ainda? Não sai daí, hein? Falta agora o último gênero, que é o gênero dramático. E é bem engraçado, quando eu falo em sala de aula sobre o gênero dramático, a galera já pensa em algo triste, melancólico. Gente, o texto dramático é o texto feito para encenação. Então agora nós estamos falando de teatro, essa arte que vem lá da antiguidade grega, com Sófocles e outros dramaturgos. E o texto teatral tem as suas características básicas. Bom, primeiramente, é um texto feito no discurso direto, ou seja, diálogo. Outra coisa, a divisão do texto teatral não é em partes ou capítulos, e sim em atos e cenas. Então você tem lá, primeiro ato, cena 1, cena 2. Segundo ato, cena 1, cena 2. Por exemplo, é muito comum as peças terem três atos. Outra coisa, tem a rubrica também, que são os comentários do autor, sobre como ele quer que a cena aconteça, ou que o ator se porte em cena. A gente vai ver um exemplo aqui, segura a onda aí. Antes de eu te mostrar aqui como é que funciona um gênero dramático, é bom dizer que existem subgêneros. Como, por exemplo, a tragédia, que normalmente é um texto mais funesto, que fala de morte. Nós temos a comédia, um texto mais engraçado, obviamente. E agora sim, olha só como é que é o gênero dramático na prática. Eu separei aqui pra vocês um trechinho de uma das peças mais importantes do Brasil de todos os tempos, chamada O Pagador de Promessas, do Dias Gomes, feita em 1960. Essa peça, inclusive, virou filme em 1962, dirigido pelo grande Anselmo Duarte. Esse filme ganhou a palma de ouro em Cannes. Na verdade, eu aconselho, galera, assistir ao filme e ler o livro. Ambos são muito bons. Peguei o trechinho aqui pra vocês, do início da peça. Nós temos o Zé e a Rosa, marido e mulher. O Zé do Burro tinha um burro doente e fez uma promessa pra ele melhorar. Se o burro melhorasse, ele levaria uma cruz semelhante a de Cristo até uma igreja. É a promessa que ele faz. O burro melhora, então ele vai pagar a promessa. Ele leva a cruz até a igreja de Santa Bárbara, lá em Salvador, só que quando ele chega, a igreja ainda está fechada. Olha só a cena. Zé olhando a igreja. É essa. Só pode ser essa. Rosa para também, junto aos degraus, cansada, enfastiada e deixando já entrever uma revolta que se avoluma. Rosa, e agora? Está fechada. Zé, é cedo ainda. Vamos esperar que abra. Bom, aqui então você está vendo quais são os elementos, né? Do teatro. Você tem aí as falas, o discurso direto, você tem as partes em parênteses, que são, na verdade, as rubricas. Enfim, fica bem claro o gênero ao qual esse texto pertence. Já estamos encerrando aqui, tá? Segura um pouquinho e olha só, não se esqueçam, tá, gente? Por favor, de se inscrever aqui no nosso canal, de dar o seu like, desse jeito a gente vai espalhando a arte literária para todo mundo que precisa, que gosta. E vamos encerrar dizendo o seguinte, sabem que essa divisão aí de gêneros foi pela primeira vez proposta lá na Antiguidade Grega pelo grande filósofo Aristóteles. E ele disse o seguinte, ó, o gênero épico significa a palavra narrada, ou seja, aquela que é feita para relatar histórias, histórias grandiosas de grandes heróis. O gênero lírico, segundo Aristóteles ainda, seria a palavra cantada, até porque naquele tempo era muito comum esse tipo de texto ser declamado com acompanhamento de instrumento musical ou ser cantado. E o gênero dramático, por último, disse o filósofo, é a palavra representada, ou seja, feita então para ser levada aos palcos. Beleza, galera? Muito obrigado pela participação de vocês, até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.